Bom dia, eu me sinto muito feliz por participar desses campeonatos aí e pretendo ir para São Paulo, os campeonatos que vai ter lá, para quando eu voltar, estar bem, para lutar dentro de casa. Como é que você vê a questão das referências hoje, né? Alguns nomes como o Viviane já chegando aí, né? Buscando seu lugar na seleção também, escutando a competição a nível nacional, como a própria Jogo da Bete de São Paulo também. Como é que você vê aí o público feminino também crescendo no boxe? Eu vejo, assim, um crescimento muito grande e eu espero chegar lá igual ela, ou até mais longe que ela. Agora, deixa a mensagem para os colegas, para o professor da Bete que fez trabalho com vocês aí, né? O que você quer manter vocês motivados aí para continuar limitando seus sonhos? É, agradeço muito o professor Genilson por estar me apoiando, agradeço minha família por todos, por estar me motivando a estar no boxe e só tenho a agradecer.